É, gurizada! Pantanal, Sul-Mato Grossense Eu já vi gente rica em Dubai, sossegado com a vida Já vi milionário em Mega Sena Mas eu vou falar pra você, viu? Eu nunca vi um cara tão vida mansa igual esse aqui, ó Dá manhada! Olha só! Não tem igual, ó! O cara sentado, soltando um barro e dando aquela pescada, ó! Olha lá! Pensa num cara que é a vida mansa! Dá um alô aí, parceiro! Valeu! E olha onde ele tá, tá? Ó! Não tem medo não, menino, viu? É isso aí, gente! Vocês acham que vocês já viram gente folgada Mas nunca igual esse caboclo aqui, viu? Nunca!